Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós vamos de Kena, Bridge of Spirits, o primeiro jogo da Amber Labs, um estúdio indie e que desde o seu anúncio conquistou de cara o coração de todo mundo com o lance de mais se parecer aí com um filme da Pixar jogável, né? Mas antes de entrarmos pro vídeo em si, já arrebenta no like pra espantar toda a escuridão que assombra aquele botãozinho do dislike ali do lado, mano. Ignora ele lá. Vai no like que é GG, tá? Seu like eleva o vídeo, ajuda, né? E traz saúde pro canal todos os dias. Por isso, eu conto com você, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, saiba que você é muito bem-vindo aqui também. Conheça o nosso conteúdo, espie os vídeos, participe das lives. Se você gostar, se inscreva e ative o sininho, claro, pra não perder nada. Bom, pessoal, Kena tá chegando. Lança oficialmente amanhã, dia 21 de setembro de 2021, pra Playstation 4 e Playstation 5. Aparentemente, o game vai estar disponível, né? Jogável a partir da 1 hora da manhã. E se você já comprou e fez aí o pré-download, é só esperar. Recentemente, o game tem gerado algumas polêmicas, né? Na internet, porque até agora, ninguém sabe o real motivo, mas foi disponibilizado pra pouquíssimas pessoas, né? Pessoas bem seletas, as chaves pra review. Canais bem seletos mesmo. E de início, preocupou, porque isso poderia significar que, primeiro, que o jogo, ele não tá bom o suficiente. E eles não mandando chaves, ele não seria bombardeado antes que a galera pudesse comprar e jogar. Outra ideia seria a de que eles estariam, né, trabalhando aí no jogo até o último minuto. E por isso, não enviaram a chave pra todo mundo. A verdade, ninguém sabe, pessoal. Mas, ó, começou a chegar e algumas pessoas já começaram a falar sobre o jogo na internet, tá? Mas antes disso, deixa eu explicar uma coisa aqui. Quando um produtor de conteúdo recebe um jogo antecipadamente, pessoal, não é pra dar spoiler, tá? Como muita gente pensa que é. Mas sim, pra que ele possa produzir o seu conteúdo com tempo, paciência, né? E fazer aí um review honesto, tendo experimentado tudo no jogo. Logo, geralmente aí os embargos, eles caem antes do lançamento, né? Um dia, dois dias antes. E todo mundo pode, no mínimo, saber de diversas fontes diferentes como o jogo tá num todo, né? Pra, então sim, decidir se vai ou não investir o seu dinheirinho naquilo. O nosso trabalho é esse, pessoal. Não é um lance de privilégio ou spoiler. Não, é nosso trabalho. É dever do produtor ou site, né? Que recebe um conteúdo antecipado, trabalhar em cima dele. E isso pra que a sua comunidade, né? Ela esteja ciente de todos os detalhes de maneira antecipada. Detalhes que eu digo, pessoal, são fatores técnicos importantes que fazem, sim, a diferença na decisão do consumidor, né? Enfim, e quando isso não chega pra gente antecipadamente, quando chega no dia do lançamento, né? Por exemplo, ou um dia antes, tal. Aí a gente não consegue, né? Trabalhar da maneira que é pra ser. Enfim, os que receberam o conteúdo, eles vão poder postar a partir de amanhã, data do lançamento, né? Então, não existe, se você procurar, você não vai ver, né? Reviews antecipadas do jogo, como deveria ser pra poder indicar ou não. A dica que eu dou pra você é, a partir de amanhã, começar a dar uma olhada nas lives. Se você tá indeciso, né? Se deve comprar ou não. É dar uma olhada nas lives, dar uma olhada nos vídeos, né? Que forem lançados, tal. Aqui, no meu caso, o Gamerlyu Games não recebeu, tá? Nós preenchemos o formulário da Ember Labs. Eu recebi um e-mail informando que nós vamos ter o jogo amanhã, no dia do lançamento. Então, eu não vou ter como produzir conteúdo antecipado, fazer dicas, nada disso. A gente vai pegar o jogo amanhã, se realmente chegar, e já emendar numa live aí, de talvez o dia inteiro com vocês, pra gente curtir junto e ir descobrindo as coisas juntos. Então, fica aqui a dica. Caso você esteja em cima do muro e queira conhecer através do nosso canal, a partir de amanhã, se realmente a chave chegar, a gente vai abrir uma live e vamos nos aventurar, tá? Assim, o que me deu, né, uma certa paz de espírito já, é que algumas pessoas que receberam o jogo começaram a postar detalhes no Twitter e que podemos ver que, com isso, né, que o hype aparentemente é real, pessoal. Saca só esse tweet aqui. Ó, estou jogando Kenna, seguem minhas primeiras impressões. Melhor indie já produzido na história, pelo menos pra ele, né? Visuais estonteantes, e isso de cara a gente já percebeu desde o anúncio e os gameplays também mostram, tá bem legal. Uso brutal do SSD. Opa, isso me deixa muito feliz, né? Quanto mais a gente puder ver velocidade, né, nos jogos por conta do PS5 e tal, legal, e a gente vai ver isso em tempo real amanhã. Trilha sonora fabulosa. Yes! Adoro, mano. Adoro trilha sonora de jogo. E aparentemente, essa daí é imersiva, não sei. Combate e gameplay super fluidos. Isso a gente meio que vê, né, nos gameplays oficiais que já foram divulgados pela própria Playstation, legal. Título nível filme da Pixar, o que nós também já havíamos visto desde que o jogo foi anunciado. Então, isso aqui me deixou bem feliz, né? Me deixou bem feliz. Me animou bastante. E por ser um jogo indie, os preços, eles estão bem convidativos, pessoal. Eu acredito que vai ser um jogo que muita gente vai ter oportunidade de jogar. Uma vez que um jogo caprichado, né, sempre está aí acima de R$300,00 na loja. Geralmente, R$350,00, um AAA, né, na versão mais básica. E saca só os valores da Kena hoje. A versão base do jogo, que já vem aí com o cross-gen, né, Playstation 5 e Playstation 4, está saindo por R$214,00, né? Fora as duas versões do jogo, né, a cross-gen, aqui na Standard mesmo você recebe também o que eu acredito ser aí alguns chapéus para os Hots, né? Os Hots, eles são esses espíritos bonitinhos e tal e eles ficam espalhados pela floresta e vai nos ajudar. Além de serem muito fofos, né, isso é claro, é dito que eles também mantêm o equilíbrio decompondo elementos mortos e apodrecidos no mapa. Por isso que a gente usa eles como ataques contra os inimigos e aparentemente como a gente já viu alguns gameplays e tal purificam lugares específicos. Depois nós temos a versão deluxe. Nela também temos a cross-gen, né, Playstation 4 e Playstation 5, trilha sonora digital do jogo legal pra caramba, esse Kena Deluxe Staff que eu não entendi o que seria, mano, quem souber comenta aí, tá? Skin dourada para os Hots e chapéu, né, pra eles também como na versão standard. Um detalhe que já me chamou a atenção aqui é que a Ember Lab provou dar um belo tapa na cara da Sony e a sua política besta, né, porque ambas as versões já possuem o jogo cross-gen, mano, ou seja, você não precisa pagar nada pra ter o upgrade pra nova geração, coisa que em Forbidden West, né, era pago, ficou gratuito depois que muita galera reclamou com razão, mas eles já avisaram que God of War e outros títulos, né, o upgrade vai ser cobrado. Então, olha só, mano, uma empresa indie dando baile nas grandonas, mano, mostrando que é possível sim entregar a versão cross-gen em tudo que você quiser, mano, então só por isso o meu respeito aumenta significativamente pra Ember Labs, mano, os caras estão de parabéns. Quanto às horas de gameplay, já existem alguns rumores de que o jogo vai ter 10 horas, embora ainda ontem eu tenha visto algumas pessoas comentando no Twitter que passa disso tranquilamente, é aquela coisa, né, claramente é um jogo focado no enredo e não exploração de mundo aberto, desde que seja bem contada essa história, que seja envolvente, né, e que te jogue pra dentro, eu, Calil, não vejo problemas, tá, eu não tenho problema com isso, prefiro um jogo menor que me emocione do que um jogo gigante, vazio e repetitivo, tá, só voltando um pouquinho, pessoal, em relação aí às versões, né, foi confirmado, não sei por quem, né, mas vocês estão vendo nesse Twitter aqui, que o maninho aqui tá falando que, né, de alguma forma ele tem fontes aí, não sei, viu em algum link, enfim, não sei, que vamos ter versões físicas do jogo, não se sabe, né, ainda no Brasil como vai funcionar isso aí, mas aparentemente lá fora já tá confirmado, de alguma forma, isso no valor de 49 dólares, né, vamos esperar chegar aqui e aí quando chegar eu vou tá falando também, não sei se em vídeo ou lá no Twitter, por isso me sigam lá, pessoal, as coisas acontecem lá, o link tá na descrição, segue o Lil no Twitter, tá, eu tenho algumas informações aqui sobre as conquistas do jogo, né, os troféus e tal, mas eu acabei de ver que os tweets que falavam sobre isso e que eu tinha visto lá na plataforma, eles foram deletados, então eu prefiro não contar nada pra que a gente não tenha problemas também quanto a embargo e tal, esse tipo de coisa, mas eu já adianto pra vocês que o que eu vi, né, o que eu tinha visto na publicação dos caras, é que os troféus geralmente são coisas que a gente gosta de fazer aqui no canal, então vai ser legal a gente poder fazer isso em live. O idioma português do Brasil como legendas já estão disponíveis, inicialmente o jogo não tinha, mas, né, recentemente aí os produtores vieram a público informando que o idioma seria disponível no Day One, tá confirmado segundo informações de quem já está com o jogo e acabou publicando aí na internet, né, se o seu medo de comprar era esse, tá liberado, você vai entender o jogo. Pessoal, hoje, dia 20, né, a Playstation divulgou o que eu mais queria ver, o modo foto, carambola, já tinha a minha admiração, agora eles têm o meu coração, meu, vamos fazer muitas fotos nesse jogo, né, em live, em vídeo, Ah, mano, tenham paciência comigo nas lives aí que a gente vai separar bons minutinhos, né, um tempinho generoso pra ficar tirando foto de tudo, de tudo. Pessoal, essas são algumas informações, né, que eu gostaria de passar pra vocês e que se tudo der certo, né, amanhã cedinho a gente abre a nossa live de Kena, inclusive, já fiz até thumbnail, ah, mano, eu tô hypado, não adianta, quando eu tô hypado pra jogo, eu já fico fazendo as coisas antecipadamente, né, então vamos esperar e amanhã é o dia, mano, vamos jogar, vamos conhecer esse universo, fica aqui o convite pra todo mundo, né, conhecer o jogo comigo em tempo real e bora lá que com certeza vai ser divertido, cara, no mínimo vai ser divertido, cara. Pessoal, não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra participar de sorteios e conhecer os bastidores, links na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!